O Senhor me conhece, ouve a minha voz, fala comigo, se tudo isso é verdade, faz da minha vida, me ajuda, me aceita como teu amigo, como teu filho, porque hoje eu te peço, entra na minha história, porque hoje eu te quero, como Senhor e Salvador da minha vida, que nesta noite, eu possa nascer de novo, que eu possa sentir a tua alegria, que eu não repita uma oração, esta oração, da boca pra fora, mas que eu possa falar do fundo do meu coração, e eu quero viver, eu quero provar, tudo isso que foi falado, faz nova, todas as coisas, na minha vida, e perdoa, dos meus erros, que eu possa escrever, um novo capítulo, que eu possa viver, a tua esperança, que eu possa viver, este presente, plantando, na tua presença, pra que eu tenha um futuro, ao teu lado, muito obrigado, por esta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, salve galera, vou dizer uma coisa pra vocês, com toda sinceridade, a cada dia que passa, as pessoas, deste mundo, elas, vão criando, suas próprias regras, praquilo que é bom, para aquilo que é errado e assim nós vamos vivendo nós vamos vivendo com as regras que as pessoas dito, aquilo que a televisão fala que a sociedade diz quero dizer uma coisa para vocês muitas vezes você não se dá conta disso mas nós somos manipulados com números numa tela de um computador as pessoas não se dão conta mas elas assistem programas de televisão onde o que é valorizado é um passar a perna no outro o que é valorizado é o cara largar da mulher dele a esposa dele, todo mundo torcer para que ele fique com a amante é isso e todo mundo achar legal só que quem é filho de uma família destruída entende muito bem que isso não é legal a sociedade diz faça tudo, aproveite beba, cheire fume mas se você é filho de uma mãe que teve você solteira e não teve condições de cuidar de você de repente de repente você foi criado pelos seus avós você sabe que isso não foi legal se você de repente é filho de um pai que foi alcoólatra você sabe que isso não é legal sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso é que muitas vezes as pessoas falam assim olha cara eu sei eu sei o que eu vivi com meu pai eu sei o que eu vivi na minha mãe com a minha mãe na minha casa e muitas vezes você está indo pelo mesmo caminho que nessa noite você possa lembrar que o que nós temos é o presente e sabe a coisa mais engraçada do mundo a sociedade trata o adolescente o jovem como criança eles gostam de infantilizar os jovens sabe quem vai dizer pra vocês se vocês são adultos ou não porque jovem e adolescente muitas vezes não está relacionado a idade não porque tem gente de 40 anos que continua sendo uma criança são as nossas atitudes que possamos lembrar sempre que existe uma regra que Deus colocou aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher então eu quero dizer pra vocês de coração tomem cuidado com aquilo que vocês plantam vão plantar a vida de vocês porque aquilo que vocês plantarem hoje é aquilo que vocês vão colher amanhã se você não se dedicar se você não estudar você não vai ter um emprego no amanhã se você não lutar pra plantar boas coisas na vida de vocês vocês não vão ter um bom amanhã então tomem cuidado e lembrem-se do seguinte do mesmo jeito que a gente vem sozinho pra esse mundo quando você veio pra esse mundo você veio sozinho e o dia que você morrer você vai estar no cachorro sozinho ninguém vai com você por isso que quem tem que editar as regras da tua vida são vocês mesmos não é porque o amigo faz porque a amiga faz que você vai fazer também que você possa lembrar de que nós somos de que nós somos únicos pra Deus você que aceitou Jesus hoje que fez essa oração bem-vindo a família mais feliz da terra a família de Jesus Cristo que Deus abençoe vocês 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 Obrigado.